Bem-vindo ao MBA de Gestão em Epidemiologia Hospitalar, Qualidade e Segurança do Paciente da CCIH Cursos. Aqui colocamos o paciente em primeiro lugar. Nosso curso é moldado em torno da epidemiologia hospitalar, uma ciência essencial para garantir a saúde e segurança dos pacientes em ambientes hospitalares. E o nosso destaque? Nosso corpo docente de renome. Nossos instrutores são figuras de destaque na área, líderes reconhecidos com décadas de experiência prática. Eles não apenas compartilham conhecimento teórico, mas também ensinam como aplicar essas habilidades no mundo real. Com nossa plataforma online, você acessa o conteúdo quando for conveniente para você. E seu acesso é permanente e vitalício, permitindo um aprendizado contínuo ao longo de sua carreira. Escolher o MBA da CCIH Cursos é investir em uma formação que prepara você para os desafios do presente e do futuro. Você será um defensor da qualidade e segurança do paciente nas instituições de saúde, pronto para liderar a transformação centrada na segurança do paciente e se tornar um especialista em epidemiologia hospitalar, orientado por um corpo docente de referência. Junte-se a nós nessa jornada de mudança e destaque-se na gestão da saúde hospitalar. MBA em gestão da qualidade, epidemiologia hospitalar e segurança do paciente. CCIH Cursos. Há 20 anos disseminando sabedoria.